Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, de mais nada, deixa o likezinho, nessa manhã gelada demais, eu quase não gravei vídeo ontem, rapaz, tá frio demais, fiz a live, eu vim aqui, acordei cedo, agora são 8 da manhã, num sábado gelado, que tá fazendo sim 7 graus em São Paulo, rapaz, e assim, sábado é do campo, né, mas é um frio, eu tô acabando de acordar, e eu vim aqui fazer vídeo pra vocês, você tem que deixar um like aqui, que não é possível, que esses caras não deixam like, falou pessoal, é o seguinte, vamos falar sobre os prêmios que você recebeu o percurso de aço, ó, vamos apertar a ESC aqui, gente, ó, a roupa de espuma com a navegação, porque tá de manhã, ainda tô funcionando aqui, ó, percurso de aço, essa é a minha conta, tá a principal, então vocês vão perceber, gente, que faltam só 4 planetinhas pra liberar, aí falta Netuno, Plutão, Ares, depois Cedna, e a curva que tá rodando por aí, por um cantinho aí, beleza, aqui é a curva, tá, o que tá acontecendo, gente, a gente tá ganhando muito recurso, mas eu falo que é muito recurso mesmo, eu vou mostrar o que você ganha fazendo isso, tá, seguinte, faz missão de sobrevivência durante, a gente percebeu que depois de 30 minutos, ela dá muito recurso, se você ficar ali, digamos, uma hora, dá muito recurso, se você ficar duas horas, dá mais recurso ainda, tá, só não fica mais de, mais de três horas na missão, quem puder, que senão você vai ser banido aí por um tempo por trade, tá, então fica a gente de duas horas, duas horas e meia, que dá pra se fazer de boa, tá, tem umas lives minhas, vou deixar nos desencades aí, são as lives que a gente fez aí, pro pessoal tá acompanhando, tá, então vou mostrar o que você faz com os prêmios, beleza? primeira coisa, tá, onde localizar, né, o que que são, você vai ganhar essências de aço, vou apertar aqui, essa aqui, ó, equipamentos, acho que é isso, vou colocar, vou colocar, aço, aço, acho que vai ser essência ou aço, vamos lá, deixa eu ver, essência, ok, tá vendo, ó, essência de aço aqui, ó, é isso que você vai ganhar fazendo lá, na missão de aço, tá, missão de aço, você vai vir aqui, gente, ó, só pra quem não sabe, né, depois que você liberar todos os planetas, tá, peraí, 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 calma que tá de manhã, gente, calma que tá de manhã, depois que você liberar todos os planetinhas aqui, todos, você vai ter tudo, tudo, todos já piscando, tá, você vai ter que mudar essa chavezinha aqui, ó, tá, aqui, ó, sistema de origem, sistema de aço, depois que você fizer isso daí, gente, o que vai acontecer, aonde vai piscando de novo, tá, você vai ter que fazer tudo, tudo de novo, é, rapaz, é coisa pra caramba aqui, tá, agora vou mostrar onde você vai fazer, com quais são os prêmios, tá, você vai ter que vir aqui, gente, vou lá, Ah, se não me engano, esse tio Meridian, ah, não, desculpa, você vai vir aqui, sim, tá vendo, assim, ó, diversos, tá, ó, essa maquininha aqui, tá, é a maquininha nossa do sindicatos, beleza, você clica aqui, você vai vir aqui em diversos, no diversos, tá vendo aqui, ó, conclave, tá vendo, você clica aqui no conclave, beleza, sim, ok, vai visitar o relay, o sol tá quase, será que vai sair só hoje, acho que difícil, tá no lado pra caramba, faz frio, vai dar com pau, e tal, frio, maledito, Rapaz, é o videozinho de manhã que eu vou fazer aqui, ó, então você grava aí, vai pra coberta, bom, chegou aqui, gente, você vai ter lá o Tenchi, tá lá em cima, tá vendo, ó, não tem um segredo, tá vendo, ó, porque pra quem quiser saber onde que é, ó, você vai vir por aqui, ó, tá vendo, ó, ó lá, você pode vir até no DARVA aqui, ó, visitar o DARVA, e depois subir aqui, ó, beleza, ó lá, sobe aqui, ó, tem um corredorzinho ali, tá vendo, ó, tá, mas é melhor você fazer aquele sisteminha lá, porque senão fica meio perdido no mapa, tá, pra você localizar ele assim, então fica meio chato, vem aqui, vai subir na escadinha, vamos falar com o Tenchi, certo, aí você vai ter assim, conversar com ele, beleza, o que que é legal aqui, ó, honras do percurso de aço, tá vendo aqui, ó, o que que ele vai trocar, ele vai trocar, gente, ó, ele vai trocar, você vai te dar, por enquanto, né, não sei se vocês vão melhorar isso, ó, ele te dá essa efêmora, que eu achei muito bacana, essa efêmora, eu coloquei no meu vault, lá na conta, na conta, na conta, baby, ficou, dá, o ar, ele custa só 3, tá vendo, ó, esse é o mais baratinho, 3 sem esse aço, beleza, já comprei, ó, tá adquirido, não me veio demais, tá, tem esse aqui, que eu não achei tão legal, mas, tem gosto pra tudo, ele custa 85, ó, tá vendo, ó, é uma, tipo, uma, uma serpente que sobe, tá vendo, ó, subindo nela, tá vendo, até que é legalzinha, tá vendo, e o mais interessante, gente, é comprar isso aqui, ó, tá vendo, ó, olha só que legal, ó, 25, 25, deixa eu ver se eu consigo comprar, ó, eu posso comprar todo o uniforme, quer ver, ó, tá vendo, ó, comprei aqui, do Tenchi, tá vendo, ó, vamos comprar pra ver, ó, esses de aço, vou comprar um desse, comprar, tá, será que dá pra comprar tudo, tem um centímetro, pouquinho, ó, lá, mais 25, peitoral, tá vendo, vou comprar de novo, tá, temos aqui o, o capacete dele, mais 20, vou comprar de novo, né, e temos aqui a calça, eu vou comprar tudo, eu vou comprar tudo, tá vendo, ó, show, tá vendo, comprei todas as partes, certo, o que que é legal depois de comprar, isso aqui, gente, é postura que vai na arma branca, tá, que também, se você achar interessante, pode estar colocando essa forma, é uma forma que, tipo, uma forma coringa, tá, você põe lá no, no seu, na sua arma mili, tá, e também, que é muito legal, gente, isso aqui, ó, ó, cada, cada 15, te dá 10 mil, curva, tá vendo, ó, cada 15, ó, vou comprar pra vocês verem, ó, tá vendo, ó, fui pra 1 milhão e 91, ó, lá, de novo, cliquei, tá vendo, ó, lá, comprei de novo, tá vendo, ó, lá, comprei de novo, tá vendo, ó, lá, só pra vocês verem, tá, ó, lá, rapaz, isso vai dar muita curva, Então, agora, vamos construir isso aqui, ó, vamos lá, como que é o nome isso aqui, amadura, bisman, ó, tá vendo o nome lá, bis, bichamo, bichamo, vai ser isso aqui, ó, vamos lá, vou comprar, vou fazer, tá, acho que tem que fazer, vou apertar ESC, ESC, ESC novamente, e vou deixar o relay, aí você vai lá na sua, na sua forja, é, tá meio que aquilando um negocinho branco aqui, gente, não sabe, porque esse cara tá ficando claro demais, isso aqui, eu só quero ver isso de noite, tá, desculpa pelas falhas técnicas, mas é o que tá acontecendo, vem aqui, ó, vamos lá, vamos na forja, tá, e vamos lá, bichamo, ó lá, tá vendo, ó, ele pede 10,7 de Itain, e pede curva, tá vendo, 10 mil curva, uau, ah, mas eu vou comprar, eu vou fazer, e vou montar o tenor, eu vou montar aqui, ó, construir, ó, o que que ele pede, 5,7 de Itain, 7,7 de Itain, 10 mil curva, bastante, né, vamos lá, vou construir esse aqui, e depois vamos construir esse aqui também, que pede, célula Ouroquim, Mórfico, Neurod, Cervite, calça aqui, vamos lá, de novo aqui, construir também isso aqui, e, e, o Elmo, tá, demora 11 horas, a tardezinha, tá, aonde você vai trocar isso aqui, gente, ó, depois que eu construí isso aqui, você vai fazer o que, você vai colocar lá em, concluir, aperta, ask, ask, vamos ver lá o operador, então, esse é o meu operador da conta, da minha conta, é, o disso, minha conta principal, tá, e aqui, em aparência, tá, é onde você vai estar colocando esses itens lá, ó, vamos pô, digamos que eu tenho um no rosto, eu não sei se é lá capacete, deixa eu ver como é que ele, visou, Elmo, tá vendo aqui, ó, aqui eu posso colocar o Elmo que eu vou estar adquirindo lá, tá, outras coisas lá, beleza, então você vai ver, eu vou montando, nossa, isso aqui é muito feio, hein, rapaz, que máscara mal de terra, mas tá aí, tudo bem, então você tem aqui Elmo, você tem o dorso do corpo, tá vendo, ó, posso mudar a cor também, tá, então talvez aquele TNT possa mudar também, beleza, gente, então, deixa o likezinho, seu joinha aí, e já tá ficando branco ali o vídeo, valeu, pessoal, até mais, esse likezinho que tá ficando claro, e aí vai ficar a mocha branca aqui, não sei, valeu, pessoal, até mais, valeu, deixa o like, infelizmente tem uns, a manchinha branca aqui, aqui tudo verde, tudo solto, aí quando bate, muda a luz, desma o barraco, valeu, pessoal, abraço pra todo mundo aí, e valeu, e gasta, e gente, cai média, fazendo duas horas em cede aço lá, com, com bônus, com um monte de coisa, cai 100 e pouco, se você fizer 100 bônus, vai ganhar lá, um pouco, você vai ganhar uns 20 por hora, mais ou menos, beleza, pessoal, valeu, pessoal, tchau, 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 tchau